Wesley, o que você achou da introdução de Dragon Ball, no caso de um anime e num todo, da saga Pilaf? Bem, antes de falar do começo do Dragon Ball clássico, uma coisa que eu já falei na live do Ronaldo, que a gente participou, acho que eu falei na do... foi do Ronaldo ou foi na do Tony, não lembro. Ah, do Tony. Quando eu vi o Dragon Ball clássico a primeira vez, eu jurava que era Fly, que era uma continuação de Fly, porque o personagem lembrava muito o Fly, que é o mesmo desenhista, né, o Akira. Então, antes de passar da Dragon Ball clássico no SBT, pra quem não se lembra, assim, e repito, todo mundo aqui sabe disso, a gente assistia pro SBT, era todo sábado um episódio, um episódio, esperava uma semana inteira pra um episódio. E antes disso, tava passando o Fly, que inclusive tá tendo um remake dele agora, que tá continuando a história, né, mas o Fly era um anime que eu gostava de acompanhar, e quando ele acabou do nada, assim, não tinha final, e começou o Dragon Ball. Quando eu vi o Dragon Ball a primeira vez, eu achei que era Fly. E até eu fiquei meio decepcionado, na verdade, falei assim mesmo, não é o Fly e tal, né, mas quando eu vi o primeiro episódio, né, começou a introdução aí com a Buma, uma coisa aí que a gente vê referências a, tipo assim, como o Goku ali não conhecia a cidade grande, ele se assustou com o carro dela e tal, então ali já tem uma introduçãozinha legal ali com comédia, porque o que pegou bem legal no Dragon Ball clássico é a comédia. A comédia foi bem dosada, foi bem divertida já desde o começo, desde o começo. E já começou aí, né, com o Goku estranhando o carro da Buma, batendo no carro da Buma, achando que é um animal, coisa do tipo, e aí já foi introduzindo aí. E o primeiro vilão, aquele primeiro vilão de introdução mesmo, no começo, foi o Pirá, que também tava já menina as esferas e tal, então eu vejo que começou muito bem ali, já foi, tipo, o que foi te prendendo, o que é as esferas, o que acontece se juntar todas, o que prendeu ali mesmo foi a questão das esferas, foi apresentando os personagens, o Mestre Kami, né, divertido lá, querendo dar a nuvem voadora pro Goku, mas ia dar primeiro aquela ave lá que nunca morre, né. A Fence, né, ia dar a Fence. Fence. Né, a Fence e... E até uma coisa hilária, né, até uma coisa hilária isso aí. E aí até que a tartaruga, ela fala, não, mas ela morreu no ano passado, tipo, então tem a comédia dosada no começo, bem divertido, com o Long também, os personagens que se transformavam, tinha aquele rei coelho também, que foi divertido. Poxa, maneiro, maneiro. Então, que ele sequestrava as meninas, né, muito louco o começo. Então, foi uma introdução, uma introdução bem divertida, e depois apresentou, aí na Saga Pilaf, o Goku se transformando no macaco gigante a primeira vez, contando a história de como o avô dele morreu, e aquela cena engraçada também, que ele começa a contar, eles começam a olhar pra ele, a Bulma e todo mundo ali, que eles estão presos numa situação. Estão avançando algumas partes, só dando a introdução que eu acho. E a Saga Pilaf foi isso, né, foi a introdução pra mostrar qual ia ser o caminho do Goku depois. Assim, naquele momento. Não que o Pilaf não tenha sido importante, foi extremamente importante, tanto que foi lembrado até no Dragon Ball Super, né, apareceu no Dragon Ball Super. Até hoje, tá até hoje. Até hoje. Então, o Pilaf foi muito importante aí no Dragon Ball e no desenvolvimento dos personagens no começo. Então, a Saga Pilaf foi uma boa... Pra mim, é uma excelente introdução, aquela baita introdução do que é o Dragon Ball, o que eu esperava pra gente acompanhar... Eita, pra eu colocar ele aqui. E pra gente acompanhar a história e as aventuras do Goku e da galera. Então, foi mesmo uma introdução. Pra mim, foi uma grande introdução mesmo aí pra iniciar um anime. Aí, no final da Saga, né, nós temos aquela parte lá do... Que o Wesley também citou agora aí, que eles descobrem, né, que o Goku começa a contar uma história de como a avó dele morreu. E todo mundo fica espantado, daqui a pouco ele olha pra lua e se transforma pela primeira vez no Osaru. Eu quero saber, assim, se vocês, na época, se sentiram tão surpresos quanto eu, que me senti, e ver o Goku se transformando num... Na época, a gente não sabia que era o Osaru, né? É, um macaco gigante, né? Isso, era um macaco gigante. Não sabia nem o que era Sayajin na época. E eu quero saber, assim, o que vocês acharam dessa parte aqui, assim? E eu me surpreendi bastante, cara, na época. Eu também me surpreendi muito. Na verdade... Eu posso começar, se não for incômodo? Pode, você deve falar, Ronaldo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos ver. Tá, sim. Porque, assim, como eu olho a Saga do Pilar? A Saga do Pilar, como o Wesley retratou perfeitamente, é uma introdução muito boa. Porque, pra quem não sabe, a gente sempre veio um pouco do básico, que foi uma obra antes que eu tinha criado, foi a Doutor Islamp. Quando a gente já... A gente começa a ver um pouco de Dragon Ball, seja na questão da Saga do Pilar, a gente vê alguns vestígios da Saga do Doutor Islamp. Aquela coisa mais cômica, aquela coisa um pouco mais divertida, mais engraçada. E eu confesso pra ti que acho que o único ponto que foi muito interessante na Saga do Pilar foi justamente essa questão do ousado. Então, assim, eu achei até bacana, porque foi realmente uma surpresa. O Goku, acho que tinha indicado sobre isso, mas a gente entendeu um pouco mais o que realmente acontecia. E isso foi um grande impacto. Porque, assim, querendo ou não, o Pilar nunca foi aquele vilão... Porque, antes de mais nada, o primeiro vilão que o Goku enfrenta era o Yantia. Será que a gente sabe que o Yantia nunca foi o vilão? Ronaldo, no começo era mais voltado pela comédia, né? Tipo assim, o autor não queria saber de um vilão que chegasse ali e batendo-se de frente. Aí começou mesmo mais pra comédia, né? E, assim, como o Archer acabou de dizer também agora, era uma comédia muito boa. Tipo assim, você assistia, você ria e você sentia que nada ali era forçado. Era tudo natural. Pode continuar aí. É por isso que eu tô te falando que ele pegou o vestígio do Dr. Slump, porque antes o Dragon Ball tinha o Dr. Slump e foi em partida, graças ao Dr. Slump, que ele introduziu o Dragon Ball. Que ele, poxa, eu quero fazer uma história bacana, diferente, mas voltando também pelo lado cômico. A saga Pilar se viu perfeitamente no teste. Deu certo. Tem aquelas partes cômicas, algumas censuradas. Tem algumas brincadeiras de duplo sentido, mas ali, naquela época, era muito normal o que ocorria dentro do Japão. Então, assim, acho que a coisa mais impactante que a saga Pilaf mostrou foi a questão das esferas, que foi importante a gente saber um pouco mais como o sistema funcionava e também essa questão do Osaro. Porque, assim, a gente queria saber por que o Goku tem um rabo, né? Por que o Goku, pra que serve? Como é que pode ser explicado melhor? Finalmente chegou a saga do Pilaf, quando eles estão presos, aí eu sempre falei, poxa, eu não posso olhar, não posso olhar de forma nenhuma para uma bola. Porque ele não sabia o que era a Lua, né? Ele achava só, se a gente vai ganhar nada, ele achava que eu fosse uma bola brilhante, algo do tipo. Aí depois, não sei quem explica, não sei se foi o Ong, ou o outro pessoal que explicou, a gente tem que achar uma forma de como deter isso. Porque ele se transforma no Osaro e faz uma maior destruição e finalmente conseguiram cortar o rabo dele, né? Então, acho que o grande pesar da história do Pilaf foi justamente essa questão do Osaro e eu concordo com o Rafael. Pra mim, quando eu assisti, eu fiquei surpreso, surpreso, mas foi uma coisa que era necessária, né? Pra explicar um pouco mais o porquê do Goku tivesse um rabo ali. É, porque a gente via na abertura um ser, um gorila, ele era roxo, né? Ele era roxo, mas não aparecia a fisionomia dele. Era pelo roxo, a gente via. Só que a gente sempre imaginava que era um vilão, sei lá, um outro monstro que iria pegar eles. Só que a gente nunca reparou na abertura. A gente era tão inocente na época, a gente nunca reparou que quando aparecia esse monstro, ele não tinha um Goku, só tinha só o iante, a Bulma, isso, a gente tinha o iante, a Bulma, o longo e o pau correndo. Então, a gente não ligou isso. Se fosse no tempo de hoje, agora a gente perceberia na hora. Essa cada hora. Mas é assim, né? É, mas assim, a frase, porque assim, a gente assiste, a gente, na época, a gente não se preocupa com certos detalhes, né? A gente só se preocupa, a gente fica grande, a gente quer apenas assistir aquele clássico numa boa. Isso aí. E era gostoso de assistir, né? Eu acho, pra quem assistia no SBT, cara, todo sábado de manhã, era bom porque assim, demorava, mas quando a gente assistia, a gente tinha um prazer que era sem preço. E uma coisa, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Zagobal deu tão certo no SBT que o próprio Silvio Santos criou uma própria abertura. Tem duas aberturas. Uma pela, quando veio aqui pro Brasil, aqui pela Cartoon, e pelo próprio Silvio Santos, que até hoje, mantém os direitos dele, e eles não se desfazem de forma nenhuma. Cara, eu achei muito, e eu confesso pra vocês, que eu prefiro a abertura do Silvio Santos que a da Cartoon. A do SBT, a abertura é a melhor mesmo.